A natureza naturalmente encanta e deslumbra, mas também tem seus momentos de violência ao se sentir agredida. As ações humanas que prejudicam o meio ambiente, mais cedo ou mais tarde, sofrerão consequências. De nada adiantam políticas ambientais se não preservar as pessoas no aspecto físico e no aspecto de saúde, ofertando o básico de dignidade humana. Não é a primeira vez que Petrópolis, no Rio de Janeiro, enfrenta uma tragédia de grandes proporções, ceifando vidas e destruindo o que tem pela frente. E serve, gente, serve de exemplo para muitas outras tragédias anunciadas, espalhadas pelo país, principalmente no que se refere à desocupação desordenada. Nós estamos nessa lista também. E não é apenas Petrópolis que enfrenta essa realidade, a maioria das cidades convive com isso. Petrópolis, por exemplo, já havia monitorado que mais de 15 mil famílias moravam em áreas de risco, mas nada foi feito. O que aconteceu em Petrópolis poderia ter consequências menos trágicas se um túnel, um túnel sem manutenção, escoasse o encontro dos dois rios da cidade, que passam por debaixo da cidade, no centro. Ocorre que estava em precárias condições, não suportando a força das águas. E o que aconteceu? Invadiu a cidade, carregando tudo pela frente, inclusive vidas. São obras de manutenção que são esquecidas e irresponsavelmente colocadas em plano secundário. No que se refere à tensão com perigos eminentes, eu lembro, fazendo uma comparação, o abandono da conservação das pontes, das pontes que ligam a ilha ao continente, aqui em Florianópolis, né? Parecia que não era problema nenhum. Teve a interferência do Ministério Público para que fossem restauradas, antes do quê? De uma tragédia que estava sendo descartada, mas estava lá, anunciada. O governo atual cumpriu com esse trabalho que os demais deixaram passar, por uma imposição do Ministério Público. Grande parte dessa tragédia está na fatura dos homens públicos. Quanto à Petrópolis, havia dinheiro disponibilizado para as obras desse túnel que eu acabei de falar, que esse túnel que desviaria os rios, mas certamente sofreu outro tipo de desvio, que a gente conhece muito bem. E para onde, de repente, foram esses recursos que poderiam ter salvo muitas vidas? Pois é. Em muitos outros casos, faltam verbas para conter riscos anunciados, enquanto que fundos partidários e eleitorais abundam no bolso de políticos, que agora arrotam discursos de solidariedade às famílias enlutadas e cobranças de apoio que eles deveriam resolver. Desde outubro, as chuvas deixaram, desde outubro deixaram mais de 200 mortos em cinco estados do nosso país. E continuam lá em Petrópolis computando mortos. Tem 130 desaparecidos, mais de 105 mortos. O que revela com certeza que é algo de errado ou mal conduzido pelas gestões públicas e que essa cobrança não é exclusiva da natureza, por vezes impiedosa.